Tudo bem, pessoal? Hoje um comentário sobre Onward, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, novo filme da Pixar, direção de Dan Scanlon. Uma animação muito agradável. Como destaque inicial, eu gostaria de falar um pouquinho da qualidade gráfica desse projeto. Eu tive a oportunidade de assistir em uma sala IMAX e eu fiquei boquiaberto com a qualidade das texturas e com evolução. Você pega a Toy Story de 1995, uma animação que marcou época, sem dúvida alguma, e você vai acompanhando o desenvolvimento da Pixar, novas ideias, novos métodos. E aí você, cada ano que passa, parece que eles avançam e conseguem tirar cada vez mais das suas animações. E esse é um bom exemplo. No último ano, por exemplo, nós tivemos várias animações lançadas nos cinemas. E boa parte delas, você vê que o investimento está em torno para o centro da tela, para a atenção do espectador. E o mundo, geralmente, é vazio. Não tem detalhes. É o contrário do que ocorre com a Pixar. O método Pixar te apresenta mundos ricos, extremamente detalhados, com várias recompensas para os fãs. Nesse filme, nós seguimos os irmãos Ian e Barley, nas vozes de Tom Holland e Chris Pat, dois adolescentes bem diferentes. O Ian é muito envergonhado, não gosta muito de falar. O Barley, por sua vez, é extrovertido, não tem qualquer dificuldade para expressar os seus pensamentos. Dentro desse mundo mágico, tolkieno, se me permitem, essa referência, claro, com o toque especial da Pixar e repleto de passagens, homenagens e menções a Dungeons & Dragons, Os jovens são criados pela mãe, Laurel, na voz da Julie B. Dreyfuss, e descobrem, por acaso, um feitiço que pode fazer com que o pai deles, que faleceu logo após o nascimento do Ian, possa retornar por um dia. É muito legal ver a Pixar financiando novos projetos, novas histórias. Já existe uma divisão independente dentro da própria Pixar para curtas de animação, e agora eles estão colocando para apreciação esse projeto Onward, que eu confesso que era inesperado. Porque dificilmente uma criança, por exemplo, que é o público-alvo, acaba sendo o público-alvo da Pixar, vai conseguir um contato e um apelo direto com os dois protagonistas. Eu acho muito difícil a ligação instantânea, como ocorreria com outros filmes da Pixar, ou outros filmes tradicionais do estúdio, porque eles não são carismáticos. Nenhum dos dois protagonistas são carismáticos. E Onward, nesse caso, é aquele tipo de animação que funciona muito bem com a mediação de um adulto, já que a conclusão da história abre espaço para uma boa discussão posterior. Quem perdeu um ente querido, talvez mergulhe nessa proposta mágica apresentada nessa animação. E se você tivesse um dia com a pessoa que você ama, que te deixou, o que você faria? Como você gastaria essas 24 horas? Então a confusão que passa na cabeça do Ian, quando ele descobre que ele pode ter a possibilidade de encontrar com o seu pai, trocar algumas palavras e algumas atividades, ela é uma confusão tocante que eu acho que vai acabar com o impacto na maioria das pessoas. Então é esse o laço sentimental que, sem dúvida alguma, dentro do eixo narrativo de Onward, é o ponto alto. O filme também trata sobre companheirismo, sobre amizade de forma muito leve. Por outro lado, em determinados momentos, você tem a fórmula pronta da Pixar, a fórmula do sucesso, para que mexer numa fórmula tão consagrada? Nesse sentido, eu confesso que achei bem deslocado, por exemplo, em um drama que é proposto aqui, mesmo que seja um drama infanto-juvenil, eu achei bem deslocado o posicionamento de um antagonista, ou pelo menos de uma ameaça, em uma cena de 10 minutos na tela. Realmente não agrega nada para a história e, para mim, sou muito forçado. Temos aqui, mais uma vez, uma jornada, e aquela jornada com o objetivo fixado, com o tempo correndo e com vários imprevistos. Alguns desses imprevistos são legais, você acaba dando uma risada, acaba se divertindo. Outros não são tão bem desenvolvidos assim. Esses imprevistos atuam como cenas complementares, para você articular a dinâmica em torno dos irmãos. Uma coisa que eu lamento muito em Onward é a oportunidade desperdiçada de aproveitar outros personagens. Porque, tirando os dois protagonistas, você tem até, você tem a apresentação de alguns personagens interessantes, só que sem tempo de tela suficiente. Acabam virando, na verdade, piadas, né? Acabam sendo motivo de piadas ao longo da rodagem da animação. Desse modo, você não tem nenhuma narrativa secundária. A fixação é em torno desse objetivo, em torno do pai, e que é compreensível, claro, mas acaba desgastando. O Onward, na minha visão, tem uma premissa fantástica, tem um trabalho visual extraordinário, um mundo riquíssimo, super detalhado, padrão altíssimo de qualidade que você espera da Pixar. Apesar de ser um filme relativamente curto, eu acredito que ele consegue despertar o interesse, e ele não perde o ritmo. É um filme agradável. Eu confesso que eu estou muito curioso para ver o resultado nas bilheterias dessa animação, porque eu acho que o marketing, tendo em visto o que a Pixar já fez com outras novas franquias, o marketing não foi bem direcionado, na minha visão, analisando o que foi feito nos Estados Unidos. E essa falta de carisma dos protagonistas, eu acho que pode prejudicar muito nas bilheterias. De qualquer forma, é aquele filme que vai ser uma boa opção de entretenimento assim que chegar para aluguel, Blu-ray, etc. Então, Onward, na minha visão, nota 7. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!